TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Com o coração cheio de alegria, de fé e de esperança Estamos de volta ao programa Respostas ao vivo aqui pela TV Imaculada Minha saudação muito carinhosa, muito afetuosa a todos vocês que estão aqui na sintonia da TV Imaculada Aqui Padre Adriano na apresentação desta TV que evangeliza Desta TV que traz esperança, dessa TV que informa O programa Respostas é apresentado ao vivo, aos sábados E também tem algumas reprises durante a semana Que bom que você está com a gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas Para você que já conhece a dinâmica do nosso programa Mas de modo especial para você que está pela primeira vez aqui com a gente Nós temos três blocos, o programa Respostas, o primeiro na nossa dinâmica Nós nos centramos na apresentação de uma leitura de um texto importante E uma reflexão que nós fazemos na sequência Também nós temos depois, nos dois últimos blocos, exatamente e propriamente As respostas que nós damos, as perguntas que nós recebemos Então, nosso programa também é um programa bastante interativo Porque você pode participar com a sua pergunta, com a sua dúvida Com o seu comentário que você pode enviar, então, para nós, né? Então, com muita alegria, nós vamos começar, então, o primeiro bloco de hoje Já vamos trabalhar, né? Então, veja, a nossa reflexão de hoje já está centrada dentro de um tema mais amplo Que a gente chama que é o tema do capítulo, do documento que a gente está estudando É um documento importante porque ele é normativo para nós Ele é iluminador, ele é um texto orientador Porque nós nos baseamos nestes textos para entender como é que a igreja se relaciona hoje com o mundo Como é que a fé ilumina as realidades do mundo de hoje Exatamente, essa reflexão tem como tema mais amplo A análise das condições da cultura no mundo atual De modo específico, o tema já de hoje mesmo É um tema que já começa a mostrar, ao contrário do domingo Aliás, do encontro passado, né? Do encontro passado, onde nós nos detivemos sobre os avanços Digamos, aqueles pontos positivos que a igreja reconhece Reconhece nesse caminho da nova modernidade, da técnica, da ciência Enfim, de todos esses avanços tecnológicos Agora, o olhar é sempre um olhar crítico Nesse sentido, capaz de reconhecer luzes e sombras Então, o tema específico desta edição do nosso programa Respostas É Antinomias da cultura atual e atuação do homem Vamos para a leitura e a gente vai voltar na sequência para a reflexão Condições da cultura no mundo atual Antinomias da cultura atual e atuação do homem Parte 1 Nestas condições, não é de admirar que o homem Sentindo a responsabilidade que tem na promoção da cultura Alimente mais dilatadas esperanças E ao mesmo tempo, encare com inquietação As múltiplas antinomias existentes e que ele tem de resolver O que se deve fazer para que os frequentes contatos entre culturas Que deveriam levar os diferentes grupos e culturas A um diálogo verdadeiro e fecundo Não perturbem a vida das comunidades Ou subvertam a sabedoria dos antigos Ou ponham em perigo o gênio próprio de cada povo Como fomentar o dinamismo e expansão da nova cultura Sem deixar perder a fidelidade viva a herança tradicional Problema que se põe com particular A cuidade quando se trata de harmonizar uma cultura nascida De um grande progresso das ciências e da técnica Com a que se alimenta dos estudos clássicos das diversas tradições Gaudium et Spes Muito importante para nós, nós temos contato com o contexto Que escrito entre 1963 e 1965, ali durante o concílio Que é esse olhar que a igreja tem sobre o mundo moderno Sobretudo nas suas características fundamentais Que já estavam presentes e se delineavam naquele contexto O que a gente percebe hoje é que se nós estamos falando das condições da cultura no mundo atual O que nós chamamos de mundo globalizado é, de fato, esse mundo onde é inevitável Exatamente por conta das transformações do final do início do século XIX Aquelas transformações que envolvem a comunicação, as redes fluviais, as redes de comunicação do mundo Também os meios de transporte, o avião Tudo isso causa, inevitavelmente, o que a gente chama de encontro de culturas E a preocupação do texto de hoje da igreja A igreja exprime no texto de hoje essa preocupação O ser humano sabe que tem responsabilidade Uma responsabilidade ímpar na dimensão da promoção da própria cultura E quando uma cultura encontra a outra Quais são os desafios que aparecem desse encontro? Também é muito claro que esse tempo ele nasce repleto de esperanças Mas também traz alguns desafios Que o texto começa dizendo que chama de inquietações A igreja já percebia no Conselho Vaticano II Que algumas inquietações estavam presentes Olhando tudo isso Sobretudo por aquilo que a igreja vai chamar de antinomia Que é praticamente esse desafio que a sociedade moderna tem que resolver Agora, a partir do contato com as culturas Sabemos que o que deveria ser ressaltado é a dimensão Que essas diferentes culturas precisam entrar em diálogo Então, a ênfase é exatamente que o encontro de culturas Não se torne um confronto de culturas E o diálogo tem que ser verdadeiro e fecundo Olha que interessante, esses dois adjetivos A igreja fala que diante das inquietações Do encontro entre as culturas Tem que se estabelecer um diálogo Que seja ao mesmo tempo verdadeiro e fecundo Para que esse encontro não perturbe a vida das comunidades Por quê? Porque cada comunidade, cada cultura Criou-se a sua cultura Sobretudo numa dimensão de preservação da sabedoria dos antigos E daí, o grande perigo nesse encontro de culturas Que essa tradição local Ou que essa tradição desse povo De determinada cultura Ao encontrar a outra fosse danificada ou fosse perturbada É óbvio que a gente sabe que Se você for olhar todo o processo Hoje, de preocupação Do respeito pela cultura do outro É algo que você não tinha muito Sobretudo no que nós chamamos de processo De colonização Ou da evangelização No contexto da colonização E por vezes, sabemos que junto Com o elemento da fé Vem a cultura Que de certa forma era imposta Porque é a cultura ocidental, europeia Que como tal se colocou como a cultura Tanto que os nossos conceitos hoje De civilização Ainda são ligados, associados A ideia que paira sobre nossa comunidade E infelizmente dá vazão, inclusive Aos preconceitos Os preconceitos de etnias Ou vamos chamar preconceito de raça Preconceito de cor Que uma coisa está quase sempre ligada à outra Então, quando se fala do encontro de culturas O argumento que se tem é Qual é a cultura superior Ou qual o conceito de civilização que nós temos Então os desafios são grandes, de fato Aí a igreja mesmo pergunta Faz uma pergunta Que de certa forma, depois de alguns anos Nós também poderíamos buscar uma resposta A igreja pergunta Como fomentar o dinamismo E a expansão da nova cultura Veja que essa nova cultura Ela já é fruto do encontro De culturas De pluralidade cultural Ou, antes, dizendo um termo que a gente usava mais antigamente Diversidade cultural Se bem que é apropriado também hoje O que é importante não deixar de perder A fidelidade Viva a herança tradicional Cada cultura tem uma história Tem uma cultura Que forma, inclusive Que estabelece Forma de pensar Forma de comer Forma de ver o mundo Tudo isso se envolve Exatamente nesse contexto do encontro de culturas Então a primeira pergunta que a igreja faz Como fomentar o dinamismo E a expansão da nova cultura Sem perder A herança viva Ligada A cultura tradicional A cultura local O problema Que a igreja diz aqui Que se coloca Em particular A cuidade Quando se trata Aqui De harmonizar Uma cultura Que é nascida já De um processo De avanço tecnológico De avanço científico Com aquela cultura Que se alimenta ainda Dos textos Dos estudos clássicos Das diversas tradições E esse é um problema Que nós tocamos hoje Haja vista que nós temos Eu não sei Se eu estou errado Nos dados aqui Mas a segunda comunidade Maior comunidade indígena Do país Estou passando um dado aqui Que é digamos De certa forma Extraoficial Mas a gente percebe O drama Do encontro cultural Quando você vê Eu falo da realidade De Dourados Que é uma realidade Que eu conheço Um pouco mais Onde uma aldeia Está praticamente ligada Ali coligada Com um centro urbano Eu lembro Que eu era ainda Criança Adolescente A gente via Aqueles jovens Indiozinhos Vamos dizer assim Aquelas crianças Indígenas Descendentes Desses povos Primitivos Pedindo pão Pedindo comida Então a gente percebe Que há dentro Por exemplo Da nossa própria Realidade estadual Uma miscigenação Se o Brasil já é Uma mistura De culturas Aqui ainda mais Porque temos Comunidades formadas Oriundas de tradição mineira De tradição nordestina De tradição gaúcha E aí a gente precisa Realmente colocar Essas Vamos dizer assim Essas culturas E ligada a cada cultura Tem uma visão de mundo Colocar em harmonia Esta diversidade E essa pluralidade cultural Um desafio enorme Desafio que Por muitas vezes Nós não conseguimos Transpor Porque de fato Normalmente O desconhecido Nos assusta E aí O que é pior Alimenta O preconceito Já vista que Nós temos ainda No bojo Da nossa tradição De busca de cultura Aquela ideia Da superioridade De uma raça Em relação a outra Algo que é muito triste Também Do ponto de vista Humano Porque Essas visões Elas são Justificadoras Inclusive De ações Que justificam A opressão do outro A discriminação Do outro O olhar para o outro Como se fosse Uma subespécie Isso é uma coisa Muito grave Que a gente percebe Que também Se reflete Não só no nível cultural Mas no nível de classes É onde você escuta As pessoas falando John De que bairro Você é Dependendo do bairro Que você é Você é mais gente Dependendo do outro bairro Você é menos gente Então Esse espírito De falta de respeito Pela Pela dimensão cultural Do outro É algo que ainda É uma tarefa Ainda a ser cumprida E a gente percebe Muito isso Sobretudo ainda Nesse racismo Estrutural Estrutural Que chamam assim Presente dentro Da nossa sociedade E aí a gente tem Que avançar A gente precisa Aspas Se civilizar E por civilidade Aqui a gente entende E realmente Essa convivência harmônica Onde a diferença Ela soma A diferença Enriquece E não é um elemento Perturbador Inclusive Da ordem social E aqui Nós percebemos Que a política Tem um papel Política com P maiúsculo Tem um papel De enorme importância Também A educação Boa parte Das nossas escolas Precisam trabalhar A questão De educação cultural Haja visto O preconceito Às vezes Pelas comunidades De tradição Afrodescendente Que é uma verdade Que a gente Não precisa esconder Que precisa ser dita E que precisamos ensinar Desde o início Nossas crianças Que um ser humano Sempre olha Para outro ser humano Num patamar De igualdade De respeito De reconhecimento Pela dignidade Do outro E por isso Que o aspecto De valorização Da cultura Não é um elemento Contraditório Quando nós falamos Do encontro Pelo contrário A valorização Da própria cultura Pensando também No respeito A cultura Do outro É que forma Aspas O que nós chamamos De nova cultura Exatamente Que nasce A partir Do respeito Do encontro E do diálogo Harmonioso E frutuoso Entre as culturas Essa é uma tarefa Ainda Que tem Muito ainda Que ser feito Eu e você Sabemos disso Muito bem Vamos para o nosso intervalo Terminamos esse primeiro Momento de reflexão A gente coloca Para vocês A disposição O número Do telefone 993470532 Vou repetir Porque você pode Nos enviar Já a sua pergunta Durante o intervalo 993470532 Breve intervalo E a gente já volta Muito bem Esse é o segundo bloco Do programa Respostas Já está de volta E a gente recebeu Já Já está recebendo Perguntas Que a gente Quer responder Muito carinho Para vocês Que participam Mais uma vez No início Do segundo bloco Quero avisar Que nós temos O telefone 993470532 À disposição De vocês Para comentários Para enviar perguntas Para saudação Quer mandar um oi também De boa Que bom Muito obrigado Pela participação De vocês E a pergunta Que nos chegou É da Maria Aparecida Maria Aparecida Uma saudação Muito carinhosa Aqui do programa Respostas A Maria Aparecida Que é lá da Vila Jaci Que por meio Da Maria Aparecida Esse abraço Essa saudação Chegue a todo O pessoal Lá do bairro Vila Jaci Pergunta Que não faz Muito tempo Maria Aparecida Essa pergunta Chegou Numa outra Perspectiva Mas é muito Interessante Que você está Trazendo aqui Para nós Porque é uma Pergunta Que diz Que diz respeito Incide diretamente Sobre a vida Das nossas comunidades E eu acredito Que isso seja Importante ser dito Isso Essa oportunidade Nos vem através Da sua pergunta Muito obrigado A Maria Aparecida Nos pergunta o seguinte Por que Por muitas vezes Nossa fé É muito fraca E qualquer coisa Que acontece Dentro da igreja As pessoas Viram as costas E não voltam Mais Maria Aparecida Eu vou começar Falando Aqui Citando Paulo Paulo sempre Tem uma visão Da comunidade Como um corpo E essa ideia Da igreja Da comunidade Como um corpo Ela traz Para nós Algumas Verdades A respeito Da vida Em comunidade Que a gente Tem que ressaltar Num determinado momento Paulo fala Da correlação Porque o que une Os membros A este corpo Este corpo É único Mas Tem toda A diferença Dos membros Da cabeça Aos pés E Paulo Tem uma ideia Tão Da importância Da vida comunitária No processo De amadurecimento De fé Porque isso É uma coisa Que eu sempre falo A comunidade Por mais dificuldades Que ela presente É o lugar Natural Do crescimento Do nascimento Do crescimento E do amadurecimento Na fé Eu não sou muito De acordo Com aquele pensamento E eu não estou dizendo Que essas pessoas Não tenham fé Mas elas correm Um grande risco Aquele discurso Que a gente ouve Eu creio em Deus Mas A igreja Não Participação Em uma comunidade Não Eu não digo Que Essa fé Que você tem Já temos que dizer Que não é uma fé Que você recebeu Por infusão Foi uma comunidade Que lhe passou Essa fé Porque nós recebemos Essa fé Ela nos foi transmitida E o processo De transmissão Da fé Nós conhecemos Como é que eu vou Crer Paulo Se não tiver alguém Que me anuncie E ao mesmo tempo Como é que eu vou ter Alguém que me anuncie Se não é alguém Que crê Então veja Que já o processo Já antes disso A estrutura Do ato de crer Ela é uma estrutura Comunitária Embora nesse momento Você opte Por uma carreira solo Na fé Uma carreira solo Na fé Mas veja Que essa fé Ela precisa ser alimentada Pela vida De comunidade Porque eu digo Ah eu creio em Deus Vivo a minha fé Cuidado Porque essa maneira Por vezes Individualista De viver A própria fé Pode causar Grandes danos A própria compreensão De fé Que no final das contas Maria Aparecida A pessoa Acaba criando um Deus A sua imagem E a sua semelhança Não é? Esse é o perigo Você acaba criando um Deus A sua imagem E a sua semelhança E de fato Hoje O subjetivismo Das pessoas É assim Eu não gostei De tal padre Eu não gostei De tal pastor O pastor falou Alguma coisa Que eu não gosto O padre Disse Fez alguma interpretação O que as pessoas Estão fazendo hoje As pessoas estão Trocando de igreja De fé De denominação Como trocam de roupa E aí você vê Essa troca Até a pessoa Encontrar a comunidade ideal Mas qual é o critério Que a pessoa está usando Para encontrar Uma comunidade Que seja reflexo De si mesmo O critério subjetivo Aparece em primeiro lugar E por vezes É o único critério Porque você pergunta Para a pessoa Por que você participa Dessa denominação De tal comunidade Lá eu me sinto bem Essa é a frase Que a gente mais escuta Então voltando a Paulo Paulo tem uma visão Da comunidade Como um corpo De modo que existe Uma inter-relação Muito grande Entre os membros E num determinado momento Paulo fala Para os irmãos De comunidade Aquele que é o mais forte Na fé Sustente Os fracos Significa que o escândalo Dentro da comunidade Ele é terrível Porque de fato Dentro da comunidade Nós temos níveis De maturação na fé Paulo também fala Você não pode oferecer Alimento sólido Para uma criança Então tem muita gente Ainda Maria Aparecida Que é uma criancinha Na fé Só que aqui o criancinha Eu não estou usando Só no sentido negativo Eu estou dizendo De estar nos primeiros passos Estar no nível Bastante superficial Ainda A fé Não adentrou No pensamento A fé Não adentrou Nas estruturas De interpretação Da realidade É algo ainda Que está Na pele Mas não adentrou Em profundidade Inclusive para Ajudar no discernimento Nos critérios De escolha de valores E assim por diante A pessoa tomou Um banho de fé Não se molhou inteiramente Aqui A gente percebe Que realmente A comunidade É muito importante Para o caminho da fé Só que quem entra Em comunidade Sabe que nós Não estamos no paraíso E o desafio É grande Dentro da vida Comunitária E Papa Francisco Não cansa De dizer Que a gente Precisa arrumar A casa Para se tornar Um sinal lúcido Da presença De Cristo Entre nós Porque se nem nós Que somos Irmãos Irmãs Em Cristo Estamos testemunhando Nossa fé Não obstante O fato De que nós Estamos sempre A caminho Então a pessoa Entra na vida De comunidade Maria Aparecida Depois que fez Um retiro Depois que fez Um acampamento Por exemplo Que está na moda Agora fazer acampamento O que a gente percebe A pessoa Tem muito emocional Ali ainda forte Da experiência Experiência bonita Que a pessoa fez Mas aí vem Com aquela ideia Igual casal Casal novo Igual casal de namorados Quando está pensando Para se casar Ai eu suspiro Para cá Eu suspiro Para lá Aquela visão Idealizada Do matrimônio O cristão Também Faz um retiro Tem uma conversão Súbita Ele entra Na comunidade Nossa Entrei no paraíso O que ele vai descobrir Que esse paraíso Não existe Aqui não Aqui está todo mundo Aprendendo Está todo mundo Crescendo Está todo mundo Caindo aqui Levantando ali Por que a comunidade Tem na estrutura Um sacramento De cura Das nossas quedas E dos nossos erros Porque você tem Que pressupor isso Você tem que pressupor Que nós examos O cristão Tem que exar Todo dia O pai nosso Todo dia Significa que nós examos Perdoai-nos As nossas ofensas O que significa isso? Que ninguém se idealize Como modelo De vida dentro da comunidade Porque a gente fofoca A gente fala mal Quem é de comunidade Sabe que é um balai de gato Quem é de comunidade Sabe A dificuldade Que é viver em comunidade Mas tem um outro meio Mais natural Ou diria Um espaço vital Mais Essencial Para uma vida de fé Não Porque todos nós Estamos a caminho Por isso que tem um sacramento A hora que você Percebeu que você Feriu a comunidade Que você feriu a Deus E você feriu a comunidade Exatamente porque O sacramento Da confissão Na perspectiva Da confissão católica A gente não pede perdão Só a Deus Em primeiro lugar a Deus Mas o ministro está ali Como representante Da comunhão Porque ao pecar Você manchou A comunidade E é verdade Os nossos Contra testemunhas De padres De pessoas consagradas De religiosos De ministros De pessoas que estão Na frente da comunidade Por vezes E não poucas vezes Infelizmente Se torna uma grande pedra De tropeço Para quem está começando Na comunidade Então aqui nós precisamos Tomar muito cuidado Porque dentro da comunidade Maria Aparecida Tem gente Que está bastante Amadurecido Vê essas coisas Mas é capaz De ir além Mas aí volta Sempre aquela questão Maria Aparecida Qual é o critério Qual que é o fundamento Nosso É Cristo O centro da vida De comunidade Não é o padre Não é o pastor É o encontro Com Cristo Porque quando você Se abalar Ao ver que os irmãos De fé Por exemplo Estão falando de você Pelas costas Você vai lembrar Que aqueles irmãos Eles estão Em contínuo Processo de conversão Que ora O Cristo fala neles Ora é o Adão Que fala neles O joio E o trigo O joio E o trigo O joio Não está só lá fora O joio Está dentro Dentro das nossas comunidades E olha o que é o ruim Do joio Sabe o que é o problema Do joio Ele se parece Muito com o trigo O joio Parece muito Com o trigo Então tem gente Muita gente De bem Nessa comunidade Que é uma cobrinha Tadinho Precisa Mas está ali E nós vamos expulsar A cobrinha De dentro da comunidade Não Vamos fazer ela Né Se cristificar Se aperfeiçoar Se santificar Não expulsar As pessoas De dentro Da comunidade Porque elas apresentam Erros Porque elas apresentam Os pecados Essa comunidade Pura De puros Não existe Não existe Óbvio Que somos sempre Desafiados A um caminho De conversão Mas a conversão É caminho É caminho Então Não idealizar A vida de comunidade Perceber Maria Aparecida Que sobretudo As lideranças De comunidade Tem uma responsabilidade Aqui muito grande Porque tem gente Muito infantil Na fé ainda Que vê qualquer erro Né Eu sei de gente Que se afastou Da igreja Porque o padre Deu uma resposta Meio seca Tá certo É O ideal seria Que Mas a pessoa Não pode se deixar Abalar Nem mesmo Por causa É De uma falha Que ela encontra Em outros membros Da comunidade Porque a questão Que tem que voltar Sempre Maria Aparecida E é a questão Central Por que eu estou Aqui Melhor dizendo Vou corrigir-me Por quem Eu estou aqui E essa é uma Diferença muito grande Dos níveis Inclusive Quando Jesus Faz a pergunta Para os discípulos Lá em Cesareia de Filipe Que dizem os homens Que eu sou Cristo não é Propriedade Da comunidade Mas ele é Conhecido Dizem muitas Coisas do senhor Fora da comunidade Mas aí Jesus Se volta Para aqueles Íntimos Da comunidade E diz E vós Quem dizeis Que eu sou Desse se espera Uma resposta Mais profunda Que seja capaz De acolher E de responder A identidade Profunda de Cristo Então quem é Quem está Na vida De comunidade Precisa cuidar Do próprio testemunho Porque por vezes Como eu já disse Esse testemunho Se torna Ponto de Pedra de tropeço Na vida de quem Está começando A vida de comunidade Então Maria Aparecida Infelizmente sim Muitos irmãos Começam a vida De comunidade Por idealização Por um nível Ainda bastante Elementar Elementar De maturidade Na fé E aí qualquer coisinha Qualquer problema Que vem E aí entra Naquela fila De pessoas Que estão trocando De religião O dia inteiro Trocando de religião Como está trocando De roupa E aí a gente precisa Entrar nesse caminho De conversão Entender que aquele irmão Que o Senhor colocou No meu caminho No nosso caminho Se não for Ele está ali Porque Deus Colocou aquele irmão E aí você começa A ver as coisas No caminho E na perspectiva Da fé Porque se você Entrou na comunidade Por causa de pessoas Você vai sair Fatalmente Você vai sair Se eu fosse falar A minha história As dificuldades Que eu tive Com pessoas da igreja Hoje eu Não sei o que eu Seria um ateu Mas eu não entrei Na igreja Por causa das pessoas Isso não quer dizer Que eu Amo Cristo E desprezo Os outros irmãos Muito pelo contrário Porque quem ama Cristo Necessariamente Vai ver o outro Como membro Da própria comunidade Então aí você vai Passar A perceber A dinâmica Da falha do outro Dentro de um sistema Onde nós estamos Vivendo como Um contínuo aprendizado A vida de comunidade É um contínuo aprendizado A tirar o nosso estrelismo Por isso comunidade Não é lugar de estrela Comunidade é lugar De serviço Comunidade é lugar De conversão Comunidade é lugar De não desistir nunca Comunidade é lugar De dizer senhor Eu sou fraco Mas me fortalece É lugar de pedir É lugar de agradecer Então eu digo Não vamos idealizar A vida de comunidade Mas também não vamos demonizar Porque é exatamente Esse espaço Onde nossa fé Amadurece Sobretudo A partir da nossa Vivência Dos sacramentos Da presença De Jesus Ressuscitado No meio Da comunidade Então É por isso Que nós precisamos Colocar como fundamento Sempre Aquele que é O fundamento E aí As tempestades Que virão também Na vida de comunidade A gente não Abandona o barco Porque a gente sabe Porque está ali Ou melhor dizendo A gente sabe Por quem A gente Está ali E por quem E por causa Desta pessoa Que é Cristo Eu também Suporto Os irmãos Nas duas acepções Na acepção Da paciência Mas também Termino aqui Na acepção De dar suporte Ao irmão Mais fraco Na fé Está certo É isso Maria Aparecida Eu espero Que a resposta Tenha de certa forma Contemplado Aquilo que você Estava buscando Muito obrigado Pela sua participação Nós vamos para o intervalo E voltamos Na sequência O tempo passa Muito rápido Aqui no programa Respostas E nós já estamos Já no terceiro bloco E nos chegam também Perguntas muito pertinentes Ou relacionadas Com esse tempo De quaresma Que nós estamos vivendo Esse tempo De preparação Para a Páscoa Nesse caminho Como nós falávamos De vida de comunidade Na pergunta anterior Falávamos que também Para a comunidade A quaresma É conversão Para Deus É também Conversão Para o irmão O irmão E a irmã E já dizia João Que de fato É muito mais fácil Nós falarmos De um amor A Deus Que nós não vemos E Não amarmos Concretamente Aquelas pessoas Que nós vemos Que são visíveis Que formam A própria comunidade Em que nós Estamos vivendo E João diz Que é uma mentira Você alegar Um amor a Deus Sem necessariamente Viver Esse amor Também Para com o outro E toda essa dimensão Da quaresma É também Conversão Para a nossa vida De fraternidade E vida de comunidade E a pergunta agora É da Beatriz Beatriz muito obrigado Pela sua pergunta Lá do bairro Santo Eugênio Também A nossa saudação Se estende A todos os moradores Do bairro Santo Eugênio A pergunta da Beatriz É a seguinte O que fazer com os amos Que são abençoados No domingo De ramos Bem sabemos Beatriz Que nosso povo Ainda tem um Muito presente Na nossa cultura E nós precisaríamos Fazer um estudo Mais aprofundado Até que ponto Existe a fé Enquanto experiência Pessoal De relação com Deus E o quanto existe De crendice De crença Eu vou fazer aqui Uma pequena distinção Entre fé E crença É a crença Num objeto Você não tem fé Num objeto É Você não tem fé Fé se tem Em Deus Fé evoca Dimensão Relacional De experiência Interpessoal Então E a crença Por exemplo A pessoa às vezes Tem a crença No que? Num amuleto Numa pirâmide Numa pedra Enfim Então eu faria Essa distinção Porque bem sabemos Que dois dias Do tempo Desse nosso tempo As nossas comunidades Lotam Porque as pessoas O nosso povo Dentro da piedade Popular Da devoção popular Que óbvio Precisaríamos estudar Ainda mais E eu não quero Adentrar aqui Nas razões disso Mas na sexta-feira santa Aliás Na quarta-feira De cinzas Pessoas que Por exemplo Há muito Estão afastadas De uma vida De comunidade Nesse período Vão Já por uma Uma certa tradição Na quarta-feira de cinzas E no domingo E no domingo de ramos E aqui a gente precisa Separar o acidental Do essencial Porque infelizmente Essa multidão Que vem Não é Na sua Pessoas que tem Aquilo que nós chamamos Uma vida De comunidade Mas Padre De acolhida É um momento O primeiro sentimento O primeiro sentimento nosso Normalmente É de dúvida É de dúvida É sempre aquele caminho Que a igreja faz Primeiro vamos Intentar Explicações De ordem Natural Acabaram Essas Nós vamos Atrás Do outro plano Então é óbvio Que As cinzas Na quarta E O domingo de ramos Tem uma importância Significativa Que atrai Boa parte Do nosso povo Mas aqui a gente Precisa voltar Ao sinal religioso Exatamente Porque colher Esses momentos Como um momento De evangelização E curiosamente Eu falei da quarta Feira de cinzas Porque essas cinzas Beatriz São cinzas Oriundas Dos ramos Abençoados No domingo De ramos Do ano anterior Então A quarta Feira de cinzas Normalmente Nós temos a experiência Da imposição Das cinzas Do olhar O nosso lugar De criaturas E quando nós Colocamos a cinza Na cabeça A gente olha De cima Para baixo Para perceber O nosso lugar De criaturas A nossa finitude A nossa fragilidade E que nós Dependemos De Deus E que a imortalidade É um dom Ao qual Nós almejamos Mas precisamos Reconhecer Nossa dimensão De finitude De fragilidade Nossa Nossa dimensão De criaturalidade Nós somos criaturas Nós não somos Deuses Então a quarta Feira de cinzas É um banho De realidade Em nós Aquele orgulho Aquela Empáfia Da pessoa Tudo aquilo Lembra Que você é E também Ali para lembrar Que não é Para ficar Numa auto Flagelação Sentimental Mas que nós Precisamos fazer Um caminho E o Domingo de Ramos Que é a pergunta Sua Beatriz Você viu que eu faço Um giro O Domingo de Ramos O que nós usamos Os ramos Para rememorar Relembrar Recordar Reviver Um momento Na história Do caminho Que Jesus fez Neste mundo Um momento Marcante Em que Jesus Já ali Em meados Do evento pascal Da páscoa judaica Adentra em Jerusalém E é acolhido Pela multidão Que o aclama Como Rei É óbvio Que toda A simbologia De Jesus Ao entrar Com o jumento E não Com o cavalo Que era o símbolo De força Desse período Do império Já para nós Quer dizer Que Jesus Não quer Se deixar Entender Como um rei Deste mundo Seu reinado Não se submete A A lógica De poder Deste mundo Evangelho De ontem Entre vós Não deve ser assim Neste mundo Os grandes Tiranizam Usam do poder Mas entre vocês Não deve ser assim Então o reinado A clamar O reinado De Cristo Com estes Ramos E em outras Passagens do evangelho As pessoas Colocavam as roupas Os mantos É por um lado Representação Da acolhida Do reconhecimento Do senhorio De Cristo Isso significa Que estes ramos Para nós Tem que nos remeter A Cristo É uma celebração Cristocêntrica Domingo De ramos Por favor Não é Uma celebração Ramocêntrica Tá Estou inventando Uma palavra Aqui agora Não é Ramocêntrica O centro Da celebração Não é o ramos Nós estamos Ali com os ramos Nas mãos Por um motivo Que antecede Que fundamenta Tudo Então Aclamamos Com os nossos Hosanas Que seriam Os aleluias Os cantos Mais altos Que exprimem O louvor Que exprimem Adoração Exatamente Para acolher Cristo Então Primeira coisa Que a gente faz Quando a gente Pega o ramo Em casa É uma pergunta Cristo É O fundamento É o critério É a base Da minha esperança Então Quando você Pega os ramos Já em casa Você já tem Que ir com Esse pensamento Na minha vida Eu aclamo Jesus Ou Também Eu vou Integrar Aquela multidão Que alguns Momentos Depois vai Gritar Crucificam É óbvio Que nós vamos Chegar à conclusão De que a gente Está dos dois lados Por muitas vezes Né Beatriz Por que A gente Aclama Mas depois Que a gente Volta para casa A gente esquece Do reinado De Jesus E aí reina O ego O ego Volta para o trono Então Domingo de Ramos É uma celebração Cristocêntrica É um momento É um momento De colocar-se Diante de Cristo E perguntar Qual a importância Que este homem Deus de Nazaré Tem na minha vida E os ramos Se tornam A partir de então Depois que São abençoados No contexto Desta celebração São trazidos Para a nossa casa E aí tem a simbologia Do ramo O ramo é verde Esperança A minha esperança Está no nome Do Senhor Diz o salmista Então quando eu trago Os ramos para casa Eu estou dizendo A minha esperança Não se fundamenta No político A Nem no Papa Nem em Padre Nem em Pastor São todos instrumentos Importantíssimos Mas a minha esperança Se fundamenta Naquele que eu aclamei Naquele que eu acolhi E ao levar o ramo Para casa Eu também Quero dizer Que também Minha casa Que também Minha família Aclama Este Cristo E do ponto de vista Da devoção popular Bem sabemos Minha mãe tinha esse costume Gente Quando vinha uma tempestade O que a gente fazia Lá no interior do Paraná A gente A primeira coisa Que a mãe fazia Pegava daquele ramo Do Domingos de Ramos Abençoado E jogava lá no fogo E a fumaça Além das preces Normalmente nós exávamos Para Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E Santa Bárbara Desde pequenos Nós tínhamos estas Devoções Que a mãe Nos transmitia E por incrível Que pareça Parece que Que a tempestade Não demorava muito Também ia embora Mas independente disso Para dizer Que o ramo É ligado Como um sinal Para as pessoas Certo? As pessoas Dão uma importância Religiosa E aí nós vamos Chamar Que poderíamos dizer Eu aqui Eu não quero me atrever A entrar no campo Dos liturgistas Mas poderíamos praticamente De certo modo Chamar de um sacramental Não é um sacramento Mas é alguém Que remete Você olha o símbolo E ele é Ele une Dois sentidos E significados Vários significados Numa compreensão única E nesse sentido Muitas pessoas Usam esses ramos Guardam esse ramo Como uma espécie De proteção Da própria casa De manifestação Também Da própria Atitude religiosa E também Guardam Como eu disse Para vocês Aí a tradição Do nosso povo Utiliza Desses ramos Eu não sei Você que está assistindo Em qual momento Normalmente Nossas vós Nossas mães Utilizam também Esses ramos Mas eu quis Trazer aqui Para você Beatriz Toda a significação Cristológica Deste evento Porque Não desmembrar Não separar O ramo Da celebração Esse é o ponto Eu sei que por vezes Termina a celebração Tem gente que chega Na comunidade E pega só o ramo Não participou Da celebração Isso não é Uma situação ideal Está longe De ser uma situação ideal Nós temos que Não desmembrar O ramo Do ato celebrativo Isso precisa estar Muito presente Na nossa vida E aí eu falo Beatriz Repetindo para você Que nas comunidades Parte desses ramos São guardados Esses ramos secam E depois se tornam São queimados E viram cinza Para a quarta-feira De cinzas Do início Da quaresma Do ano Que sucede Então Esse significado Beatriz Precisa superar A dimensão Da crença E nos levar A Jesus Nos levar Ao Cristo Nos levar A nos unir Com aquela Com aquele evento Que agora é Rememorado De maneira Litúrgico Celebrativa Aí toda a importância Que tem a leitura Dos evangelhos Que antes Da procissão Você sabe Que é lida A procissão Tem três formas A mais solene A mais simples Mas essas Essas procissões Iniciam-se Depois da narração Do primeiro evangelho Vamos dizer assim Que é a narração Da entrada Triunfal de Jesus Em Jerusalém Depois lá dentro Nós bem sabemos Que também o domingo De ramos É ligado Ao domingo Da paixão Do senhor Por isso Que já é proclamado O evangelho Da paixão Então todos Esses eventos Abrem As portas Para A semana Sã Esse é um outro evento Marcante Na celebração Do domingo de ramos Abrem-se as portas Para aquilo Que os cristãos Primitivos Chamavam A grande semana Nós Somos acostumados A chamar Semana santa O evangelho Lá dentro Da igreja Já vai ser O evangelho Da paixão De Jesus Então veja Que também Aqui Nós Entendemos Que o reinado De Cristo Se realiza Em dois aspectos Na nossa união A cruz Para com Esse Cristo Ressuscitarmos Então o ramo É verde Esperança Nós temos esperança Na ressurreição Nós cremos Na ressurreição Dos mortos Então o galho De ramos Também É Uma profissão De fé Na ressurreição Tá certo Beatriz Muito obrigado Pela sua pergunta Você viu Várias pontos Que a gente fez aqui E já me avisaram Que nós estamos chegando Ao final do nosso programa Programa Respostas Que abraça Com muito carinho Todos vocês E nesse momento A gente invoca A benção de Deus Sobre você Sobre sua casa Sobre a sua família Também sobre suas dores Não sei se você está No hospital agora Se você está Angustiado Se você está triste Se você está triste Que essa benção Maria Kolbe Salve Maria Imaculada Que Deus esteja com vocês E até o próximo programa Se Deus quiser Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Senhor Tchau 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 Amém.